Oi meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje vamos te ensinar a fazer uma empadinha doce incrível Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Vamos começar preparando a massa e aqui eu vou precisar de 150 gramas de margarina, 80% lipídio Vamos precisar de 2 colheres de sopa de creme de leite bem gelado, isso estrutura a nossa massa e não deixa muito quebradiça Vamos mexendo os dois ingredientes muito bem e vamos acrescentando 230 gramas de farinha de trigo sem fermento Até dar o ponto da massa, é só ir acrescentando aos poucos e misturando muito bem Vai chegar no ponto que a gente vai ter que meter a mão na massa né, pra gente conseguir dar consistência e o ponto certo na nossa massa Mas olha só como é muito fácil, olha essa massa já no ponto perfeito, é só sovar direitinho Então a gente pega e não tá grudando nas mãos, tá bem macia E essa forminha de empada que eu estou usando, ela tem 4,5 cm, eu comprei no Rei dos Cortadores Vocês podem estar entrando em contato, tô deixando aqui nas descrições tá bom E vamos abrindo essa massa na nossa forminha de empada né, a gente vai abrir grossinha mesmo Por conta que essa empada ela não leva tampa né, então pra ela não ficar frágil a gente deixa a massa grossinha Olha só como é muito fácil de abrir, ó Essa massa ela é muito gostosa gente, muito perfeita, muito elogiada aqui pelos nossos clientes Ó como é muito fácil, é só usar o polegarzinho, ó, e ir girando Tá vendo a forminha na mão, tira o excesso, já foi, olha só Tchau Tchau Tchau, tchau. A massa das empadas nos rende 35 unidades de empadinhas e agora já estão todas abertas. Aqui a gente vai preenchendo todo esse espaçozinho do meio com leite condensado, tá bom? Vai diretamente na massa. Essa receita me rendeu 35 unidades. Agora vamos levar para o forno. Olha só, 25 minutinhos no forno pré-aquecido em 180 graus. Olha só nossas empadinhas como estão. Para desenformar é só pegar assim, ó gente, a pontinha da faca, passar bem de levezinho. E olha só, aí está a nossa empada bem linda, perfeita. É só ir colocando agora nas forminhas e arrumando, né? E já está pronta a entrega para vender em vitrine, para entregar para o seu cliente nas encomendas. É muito fácil, gente. É muito lucrativo, né? Vocês viram aí, é facinho de fazer. É uma coisa bem simples para quem está iniciando mesmo. É maravilhoso. E olha só que delícia essa empadinha, gente. Que maravilha. Faz o maior sucesso aqui com nossos clientes. Viram como é super fácil fazer essa empadinha maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Comentar muito aqui embaixo se restou alguma dúvida. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima.